Fala, galera. Renato Nalesso na área. Ano de muitas notícias bizarras de 2020. E vamos conversar com o Crack Neto, ver o que ele acha dessas notícias. Roda a vinheta. Bom, Crack Neto, hoje é dia de notícias bizarras que a gente vai falar aqui. O mundo tá de notícias bizarras. O mundo tá bizarro. 2020 foi bizarro, né? Hoje até o começo de 2021, homem procurado não gosta de foto divulgada pela polícia e sugere outra. Como é que é, Pascão? Ele foi procurado pela polícia. Ele não gostou da foto. Não gostou da foto porque ele não tava com aparência boa do lado esquerdo. Aí ele pediu. Talvez ele vai. Ele já sabe que ele vai entrar na prisão e tem que ser uma foto mais bonita, né? É, acusado... Pra passar no corredor polonês. Acusado de assalto, a mão armada. Tem cara de assaltante o rapaz, não? Hoje em dia, acho que... Quem tem esse tipo de comportamento não tem cara. Acho que é um preconceito a gente achar quem tem cara ou não, né, velho? É verdade, é verdade. É, é verdade e você tem a ideia que um cara que seja muito tatuado como eu seja bandido. Em muita gente, quem usa a perna é o verdadeiro bandido. É, é verdade. Homem é preso após morder cachorro nos Estados Unidos. Tudo notícia verdadeira. Mentira, velho. Ele mordeu o cachorro, mas que cachorro? Nos Estados Unidos. Com o Hotweiler? Qual foi o cachorro que esse idiota mordeu? Ele mordeu um labrador. Nossa. Mas por quê? Ele mordeu... O cachorro tava fazendo bagunça? Ele tava atirando objetos. O cachorro viu ele atirando objetos, latiu, tentou avançar nele. Ele ficou bravo e mordeu o cachorro. Cara, tem que fazer um exame no cachorro, né? Pra ver se o cachorro não pegou a raiva dele. Tem que fazer o exame no cachorro. Porque o cachorro tem que ser bem cuidado, né? Porque um cara desse, ele não serve pra ser gente, né? É brincadeira, né? E tem... Brincadeira mesmo, né? O cara mordeu um cachorro... Do nada. Do nada, né? Algum vizinho viu e denunciou. Às vezes também não pode ser... Pode ser rixa, né? Antiga, essas coisas todas. Ó, vamos pra próxima. Nova York tenta recorde com um cachorro quente de quase 30 quilos. Parece a... Do elefante que tá ali, velho. Pô! Parece um... Do elefante, velho. É, e parece que entrou no livro... Ó, tá dizendo aqui a nota que entrou no livro dos recordes. Nossa, que legal, né? Putz, os caras... Que coisa de idiotia. Por que eu não tenho idiota, né? Tem uma churrasqueira lá. Não, tem aquela churrasqueira. O carvão ali, a grelha. É verdade, o cachorro quente dos Estados Unidos, de Nova York, é só pão e salsicha, mostarda e ketchup. Não é igual o nosso aqui, né? Ali é só salsicha, né? É, é verdade. E vai ver pão ainda na foto que a gente tá vendo aí. A verdade é assim, essas coisas bizarras que eles fazem, né? É uma coisa... Pra nós é idiotice, talvez pra eles não seja. Mas assim, é que tem muita gente ali olhando. Três pessoas. Vamos lá, o adolescente é multado por excesso de velocidade no Canadá. Caraca, um camaro. Um camaro. E culpa frango empanado. Mas sabe por quê? Ele comeu o frango, muito frango empanado lá. Aí ficou engasgado. Não, deu desentiria. Ah, pra fazer... Então ele tava correndo pra chegar em casa. Não, mas isso não é desculpa, né, cara? Pra andar 170 por hora. É que ali é 100, né? Que é o que tu pode andar, né? É, o limite acho que é 100. 100 é o limite, é o verde, 170. Um camaro. Camaro. Quantos anos tem, moleque? 16. Então, em determinadas regiões você pode... Você já é... Você já tem habilitação. Você vê que a estrada tá vazia, que não tem... Que é um subúrbio, aquela coisa toda. A 170 horas. E chovendo. 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 A verdade, tinha que ficar o frango no c... Ele direto, né? Vivo, né? Podia enfriar o fango no c... Ele vivo, né? Pombo livre motorista de ser multado por excesso de velocidade na Alemanha. Eles não conseguiram pegar a placa. Ah, já entendi. E aí o pombo ficou no rosto, porque lá eles conseguem identificar a pessoa pelo rosto também. E aí eles não conseguiram pegar a placa nem o rosto. Aí passou batido. É o pombo. O pombo livrou o rapaz. Mas você não tem... Isso é uma mentira. Porque você tem o número do chassi. Você tem a marca do carro, que é a Renault, se eu não estiver errado. Você tem a série do carro. É, mas isso aí só pela placa, né? A placa deu reflexo. Isso aí, mas tudo bem. Se a placa deu reflexo, você tem outras... Se você se tivesse matado alguém, você acha que os caras não iam achar? Ah, está na racha, né? Bizarra é a polícia de achar. Isso é engraçado. É isso mesmo. Bizarra é a polícia. Indiano é atingido por trem enquanto fazia selfie. Tem que se p*** mesmo. Perto dos trilhos. Tem que se p***, tem que cortar o nariz dele. Mas ele foi atropelado? Foi atropelado na Índia. Não morreu, conseguiu se salvar. Deu um tranco nele, saiu voando e conseguiu se salvar. Mas o trem, na primeira foto do lado esquerdo, o trem está lá do outro lado, certo? Está lá longe. Ele está com a mão esquerda, certo? Isso, está lá no fundo. Aí... Ele deixou chegar pertinho, pertinho, para ficar bonita. Mas aí, mas machucou alguma coisa? Machucou, machucou. Quebrou o braço e quebrou algumas costelas. F***, esse ali. Idiota. É um imbecil, né? Imbecil. Bom, vamos lá. Sabe por que é imbecil? Vou dizer o porquê. Assim, a gente rir, ele é imbecil porque crianças, adolescentes vão achar que é legal isso e vai fazer a mesma p***. Por isso que o mundo é diferente hoje, sacou? Dá. Não vou falar, eu sempre brinquei na linha do trem em São José de Rio, perde na posse. Pô, eu também vi lá em São Manuel. Não é legal, antigamente era legal. Nós vamos ligar na linha do trem, vamos ver o trem passar, não sei o quê. Mas o telefone está matando as pessoas. Tá mesmo. Pô, eu vi outro dia, eu não sei que dia que foi, uma menina que ela foi tirar uma selfie, acho que não sei de onde, numa pedra. Corre. Tem umas mortes bestas, né? Então, você imagina só essas p***. Fora acidente de trânsito, o que acontece muito porque a galera fica no telefone. Eu não estou brigando mais porque eu não dirijo assim. Mas eu vejo, por não dirigir, eu vejo as pessoas, por exemplo, elas ficam conversando no telefone porque se você não gastar o dinheiro da ligação, você conversa via WhatsApp, né? Então, as pessoas estão no trânsito conversando e discutindo muitas coisas, fazendo negócio e aí sai a briga no trânsito porque o cara que não está no telefone, ele quer ir embora. Aí a pessoa, um briga com o outro, aonde o cara está armado, né? É complicado, o mundo está bizarro. Está muito bizarro, né? O homem rouba tanque de guerra, bate em carro e invade loja para roubar garrafa de vinho. Isso aconteceu na Rússia. Pô, você acha que ele estava com pouco vinho ou vódica? Não é vinho, ele quis vinho. Ah, porque ele tinha enchido o c*** de vódica, tomou umas 15 latas de vódica. Aí eu falo, ah, eu estou fazendo nada mesmo, eu moro perto da casa do pute, aí eu vou ali na casa do pute, eu pego um dele e aí eu vou tentar tomar um vinho e vou cagar. É isso aí, galera. Semana que vem tem mais. Fique esperto no Tudo Menos Bola e todas as novidades do canal do Crack Neto. Então se inscreve aí, ó, youtube.com barra Crack Neto 10. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.